Olá, eu sou a Fernanda Sunig e sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vocês vão ver o nosso segundo dia da Rota Matuta. É uma rota circular que sai lá de Pereiras, passa por Laranjal Paulista, Conchas. E tem um vídeo aí que a gente fez o primeiro dia com 70 quilômetros, que a gente foi de Pereiras até Laranjal Paulista. Nesse segundo dia a gente fez 101 quilômetros com 1.700 metros de subidas acumuladas e a gente saiu de Laranjal Paulista, passou pelo distrito de Laras, que é muito bonitinho, muito legal, tem que pegar uma balsa para chegar até lá. Aí a gente voltou, foi para Conchas e depois voltamos para Pereiras. É um pedal muito legal, vocês vão ver aí no vídeo. Lembrando aí que se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, que é muito bom para o canal, para enviar já o vídeo, para entregar esse conteúdo para mais gente. E também se você quiser colaborar com o canal, eu vou deixar a chave Pix aí embaixo. E também se você quiser ser membro do canal, é bacana porque aí você recebe os vídeos com antecedência e tem alguns conteúdos que serão exclusivos só para os assinantes. Eu classifiquei essa rota e esse dia com dificuldade 5. No outro vídeo eu também classifiquei com dificuldade 5 e eu vou explicar um pouquinho o porquê. Essa é uma rota que não tem muito ponto de apoio. E nesse dia que fizemos 101 quilômetros, não tivemos muito ponto de apoio para hidratar e para comprar comida. Então a gente fez um lanchinho quando a gente achou um ponto de apoio, uma padaria, e levou durante o percurso. Não fizemos num período quente, estava bem frio inclusive. Então assim, a gente não teve uma necessidade grande de água. Eu percebi no dia seguinte que eu estava meio desidratada, que eu bebi muito pouca água. Então se for fazendo um dia de calor, isso é um agravante. Não tem muito ponto de reabastecimento de água. Outro ponto que eu acho delicado e que por isso eu coloco como dificuldade 5 essa rota, são os animais soltos. Vocês puderam ver no dia anterior e nesse dia que muitos cachorros soltos vieram atrás da gente, para cima da gente e a gente conseguiu não ter nenhum acidente. Mas é uma questão que tem que ter muita atenção para não ter acidente. É uma rota que nesse dia a gente fez 100 quilômetros, uma distância longa, com bastante subida. Então eu não aconselho para quem é iniciante, talvez para quem seja intermediário e avançado, que esteja acostumado a longas distâncias. Então bora com a gente para mais esse dia de pedal. Bom dia, bom dia, bom dia. Acordando aqui, já estamos prontinhos. Seis horas, a gente está indo tomar café da manhã para a gente começar a pedalar cedo, apesar do frio que deve estar lá fora. Porque hoje são 100 quilômetros. Então bora com a gente aí, nessa aventura na Rota Matuta. A gente está fazendo em dois dias. Bora lá. Seis e meia da manhã, tem alguém animado em Laranjal Paulista. Estamos aqui saindo no segundo dia da Rota Matuta. Ficamos aqui no Hotel Primavera. Olha lá o sultão, não dá para ver. Ele é um cachorrão pitbull, mais dócil, fofo demais. Brinca, pula em cima da gente. E agora a gente está saindo aqui, deve estar 8 graus. Hoje é quinta-feira, é um feriado, a cidade está meio vazia. Está uma névoazinha de leve. E bora lá, hoje são 100 quilômetros. Então vem com a gente, nessa aventura. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, assiste os outros vídeos que tem por aí. E bora lá. Olha o pessoal fazendo tapete de Corpus Christi. Hoje é feriado de Corpus Christi. O pessoal já está montando aqui para a procissão, enfeitando tudo aqui. A gente está meio perdido aqui dentro da cidade, mas tem as setas amarelas. Começamos a escalada do dia, que está na primeira de 12. Nossa, estou com muito frio. Meu dedo está doendo. Na rodovia aqui, o povo está passando bem rápido, viu? Já parei aqui para tirar um agasalho. Comecei a pingar de calor. Olha aqui, a rota de ciclistas. Uma plaquinha identificando. Muito legal. Bora lá. Agora a gente vai seguir aqui no distrito de Laras. Tem uma hora que a gente vai pegar uma balsa. Vai atravessar para um lado lá. Só para pegar um carimbo e voltar. Bora lá conhecer tudo da rota. O pessoal desceu na bicicleta. Está indo para o outro lado porque tem gangue dos caramelos. Está segurando os cachorros para eu poder passar. Olha lá, gangue dos caramelos. Está atacando cedo hoje. Isso, que espetáculo, as maritacas. Olha lá. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Ai, gente. E sempre de parzinho. É lindo. Preparei aqui. Aqui começou a segunda escalada do dia. Tem um quilômetro. Tudo laranjinha. Mas está um frio. Cansa. Ela é longa. setinha, direita, terceira subida, escalada do dia. É. É. Ela tem um quilômetro. Um pouco. Olha a névoa. Oito horas da manhã. Está frio. Está frio. Ah, não estou rendendo muito, não. Está bem. Ficou bastante frio. Olha isso aqui. Ó, a balsa para o distrito de Lara. Só que acho que ela não está funcionando. Será que está? Vou pôr meu agasalho de novo, né? A própria correnteza do rio vai jogando ela para cá, né? Ó, o Wilson está explicando como é que funciona. Gente, é uma cordinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó. Tchic, 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 tchic. Tem uma roldona aqui. A própria correnteza do rio, passando por baixo do catamarã da balsa. Ele está puxando uma cordinha ali. É uma cordinha. Está funcionando ele para cá. E a corda está na roldona também. Tem uma roldona no cabo de aço lá. E eu vou entrar nisso, gente. Talvez daqui para lá seja diferente. Talvez daqui para lá ele tenha que puxar. Mas o... O Wilson falou que já... Já... Cadê o cachorro? É um gato. É um cachorrinho preto, tchic. É um cachorro. Ele está se lombando que nem gato. O Wilson falou que o cabo já se rompeu. Que tem histórias. E que aí a balsa desceu a correnteza. Ela desce, mas eles... Eles têm... Uma hora eles recuperam antes de cair na cachoeira. Eles têm como pilotar ela. Eles têm como pilotar ela, sei lá. Com emoção. Ah, tem uma subidinha. Tipo o Morro do Cristo. Capela São Sebastião, no bairro de Laras. Olha o pessoal fazendo tapete de Corpus Christi. Paramos aqui na padaria Divino Sabor. Acabou de sair pão quentinho. Ela vai fazer três lanchinhos pra gente. Dois pra gente levar e um pra gente comer agora. E aqui tá a igreja, depois da praça. Eu já mostrei. E aqui tem um sanitário público. Saindo aqui de Laras, o Wilson pegou o carimbo aqui, ó. No bar e bilhar do Chico. Ele tava aberto pra limpar. Aí o Wilson aproveitou e pegou o carimbo. Então, tamo voltando pra balsa. Aqui, ó. Balsa vai voltar com o carro e a gente vai pro lado de lá. Na frente, tem um avião de caramelo. Gente, tem muito cachorro na sua roda. Já começou a patifaria. Já começou a patifaria. Já começou. Olha que fofura. Já começou a patifaria. Já começou a patifaria. Bifurcação, setinha amarela, de ferro e plaquinha Bem pra cima, de pilantra Hoje está um ventinho contra, bem gelado Uma cidade, acho que é Conchas, é Conchas, né? A única cidade maior que ia ter aqui nesse trecho Estamos aqui na padaria Real Aí tem a placa aqui, ó, da Rota Matuca Fim do segundo dia, início do terceiro dia Eu quero Eu ainda não tenho dessa cor Vem cá, oi Saúde, Jesus Olha a plaquinha ali no poste da Rota Matuca Escrita assim, Sorria É só uma subidinha Ainda bem Só subida laranjinha Vamos começar a escalar da oito Porque ela já é ui, vermelhinha Acho que eu estou no pior lugar, né? Fresquinho, ventão contra a paroa Passou o trecho pior Mas assim, ele não é... Dá pra pedalar, entendeu? Mesmo com bagagem Na traseira da bicicleta Na traseira da bicicleta Não inclinou Em nenhum momento Não tem uma inclinação tão forte Pelo visto Plaquinha esquerda Não, filho Não é um pitbullzão Ai, ai, ai Não É um pitbullzão Olha lá, uma plaquinha da Rota Matuta É na subida Que a canela Engrossa Não desista Não desista Você consegue Tá laranja Mas Colocaria um Vermelhinho aqui Forte Inclina bem Vai que dá Subida boa, hein? Cansa Ô, louco Tiozinho Viu eu subindo Falou Cansa mais que inchada Cansa Será que engrossou? Minha canela Ainda tem mais um tantinho Olha lá O caramelo avançou no Wilson Avançou mesmo Bem grandão Pegou você? O mercado teria um carimbo Tem placa de carimbo Mas o mercado está fechado Talvez porque hoje é feriado É aqui mesmo? Dentro da Acho que é rua mesmo Ah, é aqui a igreja Entramos no lugar errado O GPX mandou para o lugar errado Não é aqui Então aqui você só vem para tirar foto da igreja E volta para a rua lá embaixo Ali tinha a plaquinha da Rota Latuta É, vem cachorro e eu só já para, volta Tchau 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 Se員 Ela é Sosa Se eu estou dos lados Me as amigos falando que a gente vai sair da rodovia Tá me dando gastura Tchau 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 para que ele fique na rodovia. Nossa, já melhorou. A gente encontrou agora a mança da padaria lá de conchas. Acho que ninguém entende o que é de conchas a pereiras. É 30 quilômetros. A gente está dando uma volta, como eu gosto de dizer, uma volta de ganso. Depois eu vou mostrar no mapa aí para vocês. Era uma reta e a gente está dando uma voltona. Mas está gostoso. E aí ela perguntou se estava dando certo o nosso passeio. A gente vai louco sim. Olha aqui, bairro dos Casemiros. Tchau. 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 Quatro, eu acho. Aqui já tem um boteco aí, hein? Aê, boteco. Sim. Aê, boteco. O Garmin falou que é a última subida. Só que antes dessa última pra penúltima, já tiveram várias. Ele tá mentindo também. Aí, gente, eu não aguento mais filmar cachorro correndo atrás. É impressionante. Tem que dar... Ah, e aí, saiu um, vem, chama a gangue. Olha lá o piotinho. O Wilson tá encarando, fazendo contato visual. Tá tentando fazer amizade. Ai, vai fazer amizade. Tem uns que o Wilson faz amizade, hein? Olha lá, tem um, dois, três, quatro. Ah, fez amizade. Já fez amizade. Ó, eu sou amiga. Ah. Ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Biker, respira. Você está chegando. Falta pouco, mano. Ele está me enganando. A 100 metros, não, ó, letras miúdas. Carimbo a 100 metros. Carimbe e retorne a rota. Acho que a rota é para aquele lado. Você fala, ah, você está esgotada? Não, estou cansada. Olha só, depois de 100 km, basicamente na terra, mais de 1.000, deixa eu ver, 1.700, eu acho, 1.700 de subida. É um pedal muito bom. Uma rota muito bonita, recomendo muito, com algumas ressalvas, né? Ah, e hoje aqui em Tereza, essa é a festa do frango. Conhecido, conhecido, diz que todo mundo vem para cá. Então, a gente vai passar lá. Chegando na igreja, que foi de onde a gente saiu ontem de manhã. E na plaquinha de final da rota. Olha só, ainda chegamos aqui na hora da missa, da procissão. Olha o tapete. Hoje é Corpus Christi. Ok, estamos voltando para casa, né? E olha aqui o pão de sol. Que lindo! E olha aqui o pão de sol. E olha aqui o pão de sol.